Estou aqui no Santuário do Arcanjo de Miguel, em Santa Luzia, no bairro São Benedito, na Avenida Brasília, com um filho que vai contar um depoimento forte do que Deus fez na vida dele. Qual que é o seu nome? Mário Lúcio. Mário Lúcio, o que que Deus fez na sua vida? Ah, Deus fez na minha vida muitas coisas, mas o que Ele fez ultimamente é que eu passava uma luta, irmão, pra mim vir pro Santuário, às vezes eu tinha que vir a pé, ou às vezes eu tinha que pedir o umbe, o umbe vinha tendo meio do caminho, dispensava a gente, não vinha mais, tinha que pagar a taxa de 4,50, todas as vezes, ela falou, não aceita isso não, meu Deus, e pra onde eu gosto do Senhor Jesus? Através da minha fé e do meu sacrifício, eu fui no Monte Manaim, irmãos, coloquei o meu nome lá no Monte Manaim, no dia 2 de novembro, eu fiz o, como é que fala? O pacto com o Arcanjo de Miguel, cumpri o meu voto direitinho e pedi a Deus o meu carro, e pra honrar o nosso Deus, meu carro chegou, machado do meu carro, tá aqui. Eita glória! Tá aí o carro, e quanto tempo, quanto tempo você tava lutando pra ter o carro? Ah, eu tava lutando há muito tempo já, meu irmão, tava lutando por um bom... Quantos anos? Dois anos que eu tava lutando pra ter o meu carro novo. Dois anos, você que tá me assistindo pela televisão, pelas redes sociais, veja agora o carro aí, que ele comprou, que Deus deu a ele, porque graças a Deus, Deus mudou a história da vida dele, veja agora, esse lindo carro que Deus transformou a vida dele, através da fidelidade dele, veja agora você, mas conta aqui pra todos que estão te acompanhando, te assistindo, é... o segredo disso é ser fiel a Deus. O segredo é ser fiel, irmãos, que não é fácil não, foi muita luta, foi com luta, sacrifício, conseguir esse carro, não é carro velho também não, é um carro que eu posso entrar nele, falar, eu vou lá, e vou e volto, no nome de Jesus, entendeu? Mas o sacrifício gera milagre, se não sacrificasse, eu não tinha meu carro hoje não. Olha o segredo dele, você é dizimista fiel. Sou dizimista fiel. Olha o outro segredo, você sacrificou no altar. Sacrificou no altar, e não deixou ser dizimista não, irmão, eu entrego o meu dízimo, até do dia da passagem que eu recebo, pra me trabalhar e voltar, eu tiro o dízimo da minha passagem, quando ela é dinheiro. Tudo que vem na sua mão, você separa a décima parte e coloca no altar. Claro, tira a décima parte, aqui meu Deus, aqui é do Senhor. A chave é ser fiel. O que você tem a dizer pras pessoas que estão te acompanhando agora? Olha, irmão, seja fiel, não tenha medo não, seja fiel no seu dízimo, no seu sordo, sacrifique, irmão, que o sacrifício gera um milagre. Vale a pena ouvir o profeta? Vale a pena ouvir o profeta. Vale a pena obedecer? Vale a pena obedecer. Eita glória, olha lá, vamos no três, dá um pão de vitória, um, dois, três e... Jeovatira é o Deus provedor, dono do ouro e da prata, o meu salvador. Jeovatira é o Deus provedor, dono do ouro e da prata, o meu salvador.